Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Jê Ruivo tá aí. Sobe cateca, desce cateca, sobe cateca, desce cateca, rebola gostoso, no pau dos favelas, no bailão da 17, que as piranhas se revela, no bailão doce do singa, que as piranhas se revela, é na frente do megatron, que as piranhas se revela, sobe cateca, desce cateca, sobe cateca, e desce cateca, rebola gostoso, no pau dos favelas, sobe cateca, desce cateca, rebola gostoso, no pau dos favelas, no bailão da 17, que as piranhas se revela, no bailão doce do singa, que as piranhas se revela, é na frente do megatron, que as piranhas se revela, sobe cateca, desce cateca, sobe cateca, desce cateca, rebola gostoso, no pau dos favelas, no bailão da 17, que as piranhas se revela, sobe cateca, desce cateca, sobe cateca, desce cateca, sobe cateca, desce cateca, rebola gostoso, no pau dos favelas.